Quem já leu o Apocalipse, livro da Resoração Com respeito àquelas cartas, enviadas por João Sete igrejas da Ásia, duas delas vou dizer E fazer duas perguntas, quero a igreja todas juntas Com certeza responder Quem é crente, Laodiceia? Misericórdia, Senhor Laodiceia, crente mono Na igreja é um destopo Para Deus não tem valor Quem é crente, Filadélfia? Graças a Deus é que vem Filadélfia, crente santo É por isso que eu canto Dessa igreja eu sou teu bem Quem já leu o Apocalipse Livro da Revelação Com respeito àquelas cartas, enviadas por João Sete igrejas da Ásia, duas delas vou dizer E fazer duas perguntas, quero a igreja todas juntas Com certeza responder Quem é crente, Filadélfia? Quem é crente, Laodiceia? Quem é crente, Laodiceia? Misericórdia, Senhor Laodiceia, crente mono Na igreja é um estopo Para Deus não tem valor Quem é crente, Filadélfia? Graças a Deus é que vem Filadélfia, crente santo É por isso que eu canto Dessa igreja eu sou teu bem Quem é crente, Laodiceia? Agora não tem ninguém Cristo é bom pra despertar E a Bíblia estudar Pra com Deus está tudo bem Quem é crente, Filadélfia? Graças a Deus pelo sim Aumentaram os congregados Vamos ser irmãos amados Filadélfia até o fim Está chegando o dia da vitória Em que o crente Em que o crente vive a meditar Que maravilha Que maravilha Para o salvo Salvo em Cristo Jesus Salvo em Cristo Jesus Muitos Muitos da terra serão tirados Muitos na terra ficarão E todo aquele que E todo aquele que por Jesus Cristo Deixar o mundo O mal enganador Este será levado Para o céu Para reinar Para reinar Para reinar Com o seu Senhor Que maravilha Que maravilha Que maravilha Para o salvo Em Cristo Jesus Deixará o mundo de trevas Para viver no reino de luz Que maravilhas Para o salvo em Cristo Jesus Deixará o mundo de trevas Para viver o reino de luz No dia de semana Jesus orou ao Pai Angustiado e amargurado Naquela hora ele clamava intensamente Que seu suor em sangue transformou Pai, se é possível Passa este cálice de mim Jesus orou assim Oh Pai, passe este cálice de mim Todavia não faça minha vontade Mas sim, a Tua Pai Foi a oração de Jesus Antes de levar a rua de cruz Pai, se é possível Passa este cálice de mim Jesus orou assim Oh Pai, passe este cálice de mim Quando terminou a oração Animado e confortado Enfrentou todos os seus inimigos Que foram todos derrotados Mas sim, a Tua Pai Mas sim, a Tua Pai Passa este cálice de mim Jesus orou assim Oh Pai, passe este cálice de mim Mas sim, a Tua Pai Mas sim, a Tua Pai Passa este cálice de mim Jesus orou assim Jesus orou assim Oh Pai, passe este cálice de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu recebo as provas Meus pés começam a escorregar Eu clamo pelo meu Senhor Ele está pronto para me ajudar Tristeza que não entra, não Tristeza que não entra, não Eu falo com toda a sedência Só por ser Deus que mora no meu coração Quando eu recebo as bênçãos Que vem nas mãos do meu Senhor Então meu coração se alegra Eu canto o hino, o hino de amor Tristeza que não entra, não Tristeza que não entra, não Eu falo com toda a sedência Pois é Deus que mora no meu coração Tristeza que não entra, não Tristeza que não entra, não Eu falo com toda a sedência Pois é Deus que mora no meu coração Pois é Deus que mora no meu coração Pois é Deus que mora no meu coração Jesus, o Filho de Deus Jesus, o Filho de Deus Ele prometeu Ele prometeu Um lugar lá no céu Para o povo seu É só esperar Tem que me ligar E a sua promessa Não falhar Não falhará Quando ele voltar Com grande poder Tem que estar pronto Pra o receber Ele dirá Vem de filho meu Vem de moção Quando ele voltar Com grande poder Tem que estar pronto Pra o receber Ele dirá Vem de filho meu Vem de buscar Quando o céu chegar Vamos avistar Vamos avistar Apenas seão Onde vamos morar Onde vamos morar Ruas de ouro e cristal Vamos Vamos contemplar Uma coroa de glória Jesus nos dará Quando ele voltar Com grande poder Tem que estar pronto Pra o receber Ele dirá Vem de filho meu Vem de buscar Quando ele voltar Com grande poder Tem que estar pronto Pra o receber Ele dirá Vem de filho meu Vem de buscar Ele dirá Vem de filho meu Vem de buscar Ele dirá Vem de filho meu Vem de buscar Vem de buscar Ele dirá Não te desesperes, nem penses em parar Tudo terça o dia, isto é fácil, vai passar Não te desesperes, nem penses em parar Tudo terça o dia, isto é fácil, vai passar O crente foi chamado pra conduzir a sua cruz Sabendo que a mais pesada que levou foi Jesus A cruz de Jesus foi pesada como ferro Com ela põe o gogota pra nos dar o céu eterno Não te desesperes, nem penses em parar Tudo terça o dia, isto é fácil, vai passar Não te desesperes, nem penses em parar Tudo terça o dia, isto é fácil, vai passar As lutas que te cercam já estão chegando ao fim Siga cantando e orando Jesus te quer assim A vitória de Jesus é maior do que tu pensas Se pensas que está tardando Se pensas que está tardando, breve vem a tua bênção Não te desesperes, nem penses em parar Tudo terça o dia, isto é fácil, vai passar Não te desesperes, nem penses em parar Tudo terça o dia, isto é fácil, vai passar Lembras que és um lenço nas mãos do irmão Senhor Para enxugar as lágrimas de quem chora por amor Olhe o campo, ver as almas esperando por ti Aproveita o tempo, trabalhando até o fim Não te desesperes, nem penses em parar Tudo terça o dia, isto é fácil, vai passar Não te desesperes, nem penses em parar Tudo terça o dia, isto é fácil, vai passar Se alguém está sedento, és água Se alguém já está morto, és a ressurreição Tu és o Deus de compaixão Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Que a cruz sangrenta em meu lugar sofreu O teu amor vai muito além da imaginação Tu és o Deus de amor e de perdão Se alguém procura em outra fonte, a vida Se alguém procura em outra fonte, a paz Se alguém procura em outra fonte, a salvação Verás que procura em outra fonte, a paz Se alguém 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 procura em outra fonte, a paz O teu amor vai muito além da imaginação Tu és o Deus de amor e de perdão O teu amor vai muito além da imaginação Tu és o Deus de amor e de perdão O teu amor vai muito além da imaginação Tu és o Deus de amor e de perdão Meu mestre amado, vem me consolar Na grande aflição, vem me ajudar Te busco, ó Deus, de todo o coração Tu és meu refúgio e meu abrigo na tribulação Te clamo, Senhor, vem me socorrer com a tua mão Não deixe ficar neste mundo vinho Sem ter direção Dirje meus passos, sede comigo na tribulação Canto, ó Deus, recebe nos céus Minha gratidão Sigo alegre caminhando Pra bela cião Com Jesus ao meu lado Muito feliz eu sou Se queres subir Buscas também Ele garante uma morada em Jerusalém Te clamo, ó Deus, de todo o coração Te clamo, Senhor, vem me socorrer Com a tua mão Com a tua mão Não deixe ficar Não deixe ficar neste mundo vinho Sem ter direção Dirige meus passos Dirige meus passos Dirige meus passos Sede comigo na tribulação Sede comigo na tribulação Sede comigo na tribulação Canto, ó Deus, ó Deus, recebe nos céus Minha gratidão Ó meu Jesus, aqui estou A te clamar em oração Vem socorrer-me, meu querido Salvador Minha confiança está em ti Meu Salvador Jesus Ajuda-me a levar a minha cruz Não deixe-me a levar a minha cruz Não deixe eu perecer, Senhor Tenhas de me compaixão Quando estas lutas passarem E a vitória ganhar Te agradeço, meu Senhor, de coração Muitas vezes as tristezas Querem me sufocar Mas eu começo a te clamar, Senhor Em oração de coração Começo então sentir A vontade do teu grande amor Não deixe eu perecer, Senhor Eu confio em ti E a vitória vou ganhar Te agradeço, meu Senhor, de coração Eu confio em ti E a vitória vou ganhar Quando todas estas lutas passarem Quem pode amaldiçoar Quem pode amaldiçoar A quem tu abençoares Meu Senhor, tu vais me ajudar Não deixe eu perecer, Senhor Tenhas de me compaixão Tenhas de me compaixão Quando estas lutas passarem E a vitória ganhar Te agradeço, meu Senhor, de coração Te agradeço, meu Senhor, de coração Te agradeço, meu Senhor, de coração Oh meu irmão, em Cristo Jesus Como estás com tua obrigação Tens aberto a tua mão Para a obra do Senhor Jesus Não te negues em contribuir Para Deus te abençoar Se fores sincero com Deus Para a bênção do alcançares Dá o dízimo do Senhor, irmão Dá o dízimo do Senhor Isto não é teu O dez por cento é de Deus Dá o dízimo do Senhor, irmão Dá o dízimo do Senhor Isto não é teu O dez por cento é de Deus Fazer prova de mim Assim é, diz o Senhor Abrirei as portas do céu A teu favor E tudo que fizeres Prosperarás Porque dás o que é de Deus E a reza bênção do terás Quantos andam falando assim Que o dízimo é do pastor Mas a Bíblia nos diz assim Que o dízimo é do Senhor Não murmures Ó meu irmão É a sua obrigação Abraão O dízimo pagou É o Senhor É o Senhor O abençoou Dá o dízimo do Senhor, irmão Dá o dízimo do Senhor Isto não é teu O dez por cento é de Deus Dá o dízimo do Senhor, irmão Dá o dízimo do Senhor, irmão Dá o dízimo do Senhor, irmão Isto não é teu O dez por cento é de Deus